A polícia investiga o furto de um ônibus usado no transporte de funcionários que prestam serviços de jardinagem para a Prefeitura de Campinas. O veículo estava em um pátio no Distrito do Ouro Verde e foi levado por ladrões durante o fim de semana. O relógio marca 2h50 da manhã, horário em que os criminosos abandonam o veículo. É possível ver apenas a frente do ônibus. Os criminosos estacionam e descem. Dois homens aparecem nas imagens. Eles vão para a ultralateral e saem com duas baterias. Quando nós chegamos, algumas horas depois, eles já não estavam mais por lá e nem conseguimos características que pudessem identificar, embora tenhamos feito ainda patrulhamento com essa tentativa. O ônibus foi abandonado no Parque Dom Pedro, a 1,5 km do local do furto, a Regional 12, no Distrito do Ouro Verde. O veículo, ao ser retirado da administração regional, levou o portão que estava fechado, então provocou danos na frente do veículo, dano na lateral. O prejuízo é de aproximadamente 15 mil reais. O ônibus é de uma empresa que presta serviços para a Prefeitura no transporte de funcionários responsáveis pelo serviço de jardinagem em Campinas. O veículo já foi reposto. E o que chama atenção é que essa não é a primeira vez que um furto é registrado aqui na Regional. Este seria o quarto final de semana seguido em que tentam levar algo daqui de dentro. E até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a Prefeitura, a empresa responsável pela segurança do pátio será notificada para que seja realizada uma apuração sobre os crimes. E a segurança no local deverá ser reforçada.